E aí, momentos? Então, eu tô com esse zoom um pouco perto de mim Porque eu tô usando a minha outra câmera E eu gosto mais dessa lente, sabe? Aí vocês vão ficar vendo até os pés do meu nariz Mas tudo bem, né? Vocês me acham linda e maravilhosa mesmo assim, né? Por ventos, tô meio doentinha Então não reparem na minha voz, tá? Parece que eu tô... Como é que se diz? Porque a gente tá muito roubando Morrendo? Então eu tô de boa Vamos jogar! Ah, hoje é dia de The Sims Na verdade não é hoje Mas enfim, a gente tá meio confuso Mas é importante que o vídeo tá aí, vocês estão vendo Então vamos lá Como é que tá a nossa história? Nem lembro mais Tá todo mundo dormindo? Oi, os meus bebês Eles estão dormindo também na vida real Cadê a carinha? Oi, todo mundo bebendo Tá, que horas são? Oito horas O que eu tô indo fazer? Comer? Lá fora? Eu vou comer um salmão velho? Não, gente Pelo amor de Deus Vamos tomar um café da manhã Servir café da manhã Salada de frutas Deixa eu comer salada de frutas, né? Vai ficar, né? Opa, deixa eu também ver Pra ficar gostosinha Pra essas coisas, né? E eu tenho que me divertir, gente Não estou me divertindo Aqui, tá Depois disso, então Eu vou se divertir O que é se divertir aqui? Porque eu me divirto só Eu tô jogando já Tá, a gente assiste Comédia Ah, isso a gente se diverte Vamos ver lá Eu fazendo a comida Ih, alguém acordou Quem tá chorando? Ih, acho que eles querem ir no banheiro, gente Ai, meu Deus Peraí Pedi pra fazer a necessidade Vamos ver Será que eles vão fazer a necessidade dentro de casa? Ai, meu Deus Será? Ai, eles brincam Como na vida real Olha Nossa, igual, cara Ai, meu Deus Peraí Onde eles vão fazer a necessidade? Então, eu tô esperando Será que eles vão fazer lá fora? Não pediu pra eles fazerem a necessidade? Ebola Ai, eles querem brincar, gente Eu preciso Eu preciso Cadê essa necessidade? Eu tô meio atrapalhada Aqui Meu Deus Na vida Até no The Sims Eu sou assim Ai, eu tenho que primeiro fazer tudo isso? Tadinho Tá todo mundo com fome Tá, peraí Não vou comer agora, então Vai, na fila Nem vou me divertir Primeiro É bem assim mesmo, gente Eu acordo Tem que dar atenção pra todo mundo antes Ó, pra onde eu tô indo fazer Eu tô Eu vou pedir pra fazer a necessidade ali Não, não faz isso, Roberta Sério Sério que eu vou Eita, vai dar isso, Gerada Quer ver? Quer ver? Ai, gente, vai ter que limpar as coisas Aí, ó Não faz Gente, eu tô sentindo que Eu tô sentindo que eles vão fazer Por que que eu fiz isso? Não Não, não faz Eita, ensinei tudo errado Buddy aprendeu a fazer xixi fora de casa É, em casa, no caso Ai, que ótimo Eu já vou ter que limpar Aqui, ó Ih, não tem como eu limpar Como não? Limpa Ah Nossa, igual aqui em casa eu limpa xixi também Ai, a vida não é fácil mesmo Pelo menos não era cocô, né? Tá, eles estão com fome? Como é que tá a situação desse? Desse Tá bom Vou dar um beijo Porque é assim mesmo Abraçar Abraçar Quem é que tá me ligando? Meu Deus, o horário do trabalho Ok Minha chefe Eita Esqueci que eu tenho que trabalhar, gente Eu nem comi Roberta atrasada para o trabalho Roberta faltou trabalho No primeiro dia eu já faltei Gente Eu esqueci, eu não vi ninguém tocar Eu tenho filho, sabe? Não consigo cuidar de todo mundo Peraí, deixa eu abraçar Conhecer Tá, e eu vou comer, né? Já que eu faltei o trabalho Agora eu vou fazer as coisas mais tranquila Gente, eu não acredito que eu faltei já O primeiro dia de trabalho Não tem como ir pro trabalho? Não tem, né, gente? Tô atrasada Ai, não tem É, não tem Eu tô tensa Eu preciso de tomar um banho de banheira Conhecer um gato E levar cão para caminhar É, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Faltando trabalho Como é que eu faltei já, gente? Tá, e eu preciso me divertir Aí eu vou brincar com eles, né? Dar um pouco o quê? Dar um pouco de comida para a Bud Tá, eu vou me divertir primeiro Porque eles não estão morrendo de fome Mas, gente, eu preciso cuidar Tá, eu vou Eu vou botar Meu Deus, tem um cachorro lá fora Caraca, tem um cachorro Tá, vamos fazer assim, ó Eu vou me divertir Eu vou assistir um pouquinho de TV Aí, como é que tá a comidinha deles? Ó, eu já tô feliz, ó Tá, peraí Como é que tá o Bud? O Bud não gostou da TV Caguei pra ti Aika Aika tá comendo comida Então, ela sabe Ela é independente, ela sabe E a Clarinha Opa Ah, tem comida aqui fora Ah, quem quiser comer aí, né? Tamo junto Tá, então eu tô mais de boas agora, ó Tô mais tranquila Agora já dá pra passear Vamos, então, para a praia Viro pra cá Aí eu vou chamar eles Faço um sim Não, 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 não Sei lá o quê Eu vou acelerar E a... Opa Eu tenho que ir atrás de mim, pelo menos E daí eu vou chamar todo mundo Menos a Clarinha, né? Porque a Clarinha não vai passear Na praia Meu Deus, eles vão adorar Ai, caramba Vamos ver se eles vão vir, gente Ai, eu só quero ver a corrida Será que eles... Ou eu queria morar assim, cara De frente pra praia É meu sonho Cara, eles não vão vir? Eu tenho... Por que que eu tô ligando? Eles não vêm Eles são bebês e não vêm Meu Deus, que demoram pra vir, gente Meu Deus, eu quero muito ver isso Eu vou chamar mais Ai, meu Deus, tá vindo Cadê a gente? Por que que demora tanto? Ai, tá vindo É a Aica, gente Olha que engraçado Vem, ai, cadê a mamãe? Gente, que pequenininha Olha isso Olha isso, gente Tá faltando o Buddy Cadê o Buddy, gente? Ai, meu amor Peraí Deixa eu fazer carinho Afagar Eu sempre senti que ia afagar Cadê o Buddy? Ah, o Buddy tá vindo Nossa Cara, incrivelmente Na vida real O Buddy é mais lento Tipo isso mesmo A Aica vem correndo Nossa, é muito engraçado isso Ih, ela já tá voltando pra lá Vocês não vão brincar aqui? Ai, olha Eu vou conhecer aqui, gente Tem como mexer nos passarinhos? Não Tem como pescar? Vocês viram o peixe? Ai, que irado Como é que vem o peixe? Ir pescar Vou pescar Cadê os meus filhos? Eles voltaram pra casa? Eles voltaram pra casa? Eu tenho que chamar eles, né? Já pensou? Isso dá merda Vem pescar com a mamãe Oi, eu Ah, bem de boas Não, essa eu vou tirar uma foto Botaram o meu Instagram Tem como? Ai, eu podia ter ido trabalhar Meu Deus, eu vou trabalhar, gente Eu Eu esqueci que eu podia Cara, eu não sei jogar Sinceramente Eu não sei jogar Mas eu não tinha que botar meus filhos em casa primeiro Acho que eu vou botar eles em casa primeiro Depois eu vou trabalhar mesmo atrasada A pessoa Vai trabalhar a hora que quer, não é mesmo? Tá A gente vem pra cá Aí acelera o tempo Deixa eu tirar aqui O bagulho de pescar Boa E aí aqui a gente chama o Bud e a Aica de novo Que eu não quero que eles se percam Ai, bonitinhos Vem, gente Eu tô chamando, né, gente Por que que eles não estão indo? Eles não sabem? Ai, meu Deus Eles não sabem Como que eles não sabem? Calma, mamãe tá aí Ai, Bud cresceu Como assim? Já? Bud cresceu, agora é um cão adulto Ele agora pode nadar Subir escadas Vai passear pra dentro Se não tiver sido castrado Ele poderá acasalar-se com outros cães Isso não é da cães Como assim, gente? Eu passo o tempo Meu Deus Peraí Pera, pera Pera Bud, onde você está? Bud? Meu Deus Como assim? E por que que a Aica não cresceu? É só isso que eu não entendo Meu Deus O Bud cresceu agora De tanto tamanho que ele é mesmo Tá, cadê eu? O que que eu estou fazendo? Eu tô lavando minha mão Por que? Também não sei, gente Cadê a Aica? Gente, a Aica tá aqui sozinha, gente Aica, por que que você não vem? Ela tá brincando com o próprio rabo Ai, não dá, gente Eu tenho que vir até aqui Eu vou ter que vir aqui buscar ela Ah, agora ela foi Agora ela foi Agora ela foi Essa safada Gente, eu preciso ir trabalhar Aí o Bud agora tá aqui Bud vem pra cá Meu Deus Ele tá muito igual Eu só tenho que melhorar a manchinha dele Me lembre que eu preciso melhorar a manchinha dele Tá, cadê eu? Gente, eu preciso ir trabalhar Gente, eu vou fingir que eu tô indo trabalhar Vamos ver o que vai acontecer Tomara que meus filhos não fujam Cadê eu? Eu preciso ir trabalhar Vamos ver o que vai acontecer Tomara que meus filhos entrem em casa Então eu vou ter um treco Gente, o Bud cresceu tão rápido, não é mesmo? Ah, como é que eu vou trabalhar? Eu tô indo correr, trabalhar, correr E assim, Roberta, foi trabalhar Já voltei? Isso que é trabalho, não é mesmo? Isso que é trabalhar Nossa, é tão simples assim? Incrivelmente Tá Meu Deus Por que que o Bud Por que que eles não vão até em casa? Meu Deus do céu Qual a dificuldade, velho? Meu Deus Lá vai a mãe Atrás das criaturas Olha o Bud Dormindo Na praia Olha isso Eu vou ter que tirar uma foto dessa criatura, gente Peraí Deixa eu fazer uma pose bem bonita Pera É aqui mesmo Postar no Instagram Aí Boa Nossa 255 Não, também é mais seguido aqui É no Instagram Tá Cadê Estão dormindo Tá Não, gente Acordar Vamos pra casa Acordar Ai, era só o Tebo Tatá Mas vamos vir Vamos vir Vamos vir até aqui Que daí dá, né Aí a gente chama Por que que ela não consegue caminhar? Qual o problema dela? Animar Sei lá O que que houve com ela? Por que que ela não consegue? E o Bud não quer ir pra casa? Pegar no colo Tem como pegar no colo E levar pra casa? Gente, eu só quero levar essa criatura pra casa E assim a culpa ficou o tempo inteiro Ah, agora dá É só pegar no colo É Agora sim Vira pra cá Vai, continua com a arca no colo Isso aí Tá, tudo Não Continua com a arca no colo Ai, meu Deus Isso, isso Agora tá dando Agora tá dando Vamos chamar o Bud Nossa, gente Que trabalho Que é que é difícil Eu tô soando o bigode Só o trabalho que eu tô tendo Vamos lá, gente Muito bem Continua Ai, cai Bud Cadê o Bud? Ai, então é aqui Não vai acasalar, Bud Ai, a gente tem que levar ele pra castrar Vou ter que ver aquele moço Que não gosta de mim Tá, ó Vamos vir pra casa E vou chamar eles Ai, meu Deus Tem que dar comida pra essas crianças Tá, então pra cá Pra cá Peraí Vamos aqui, ó É Vira pra cá Ai, será que eles conseguem entrar? Meu Deus Estão fedidos já Vem Meu Deus Por que que o Bud Cresceu e a Aika não, né? Isso é muito estranho Porque os dois Têm a mesma idade Tá Pronto Agora precisa da comida pra essas criaturas, né, gente? Peraí Vou servir aqui Encher e chamar o animal Bud Encher e chamar o animal Aika Encher e chamar o animal Clarinha Ai, eu tenho que tirar essa comida Esvadear a tigela Esvadear a tigela Porque deve estar nojenta Deve estar suja Ai, eu tenho que limpar isso aqui Ai, quanta coisa Eu não vivo É bem assim mesmo Eu não vivo Recompensa Ele quer recompensa? Por que? Por que que tá fedido? Meu Deus Alguém tá fedido Opa Brincar Contar com a escola Uma escolha Treinamento Cuidado com a... Ahn Pedi pra fazer Gente, cadê O banho Ai, não posso dar banho agora? Por que que tá em brilho lá? Ai, meu Deus Será que ela tá crescendo? Pera Meu Deus Será que ela tá crescendo? Por que que tá... Por que? Por que que tá nesse brilho? Meu Deus Será que ela vai crescer, gente? Ai, meu Deus Por que? Eu desculpa Me emocionei Ai, que ela cresceu E agora é uma cadela adulta Ela pode nadar Tudo que a gente já sabe Porque a gente já viu Ai, meu Deus Mas vocês são muito grandes Ai, meu Deus Ela também precisa melhorar As manchinhas dela Porque também Ai, meu Deus Eu tô emocionada, gente Tá Ô, gente Olha só É... O banho precisa tomar banho Cuidar com o animal Por que que eu não posso dar banho nele? Acho que eu não entendi Eles também tem que fazer A necessidade, né? Ele fez no tapete Tapete, gente Tá Eu preciso cuidar de mim também Porque Eu só tô cuidando deles, tá? Deixa eu comer rapidinho Comer jantar Sanduíche de queijo grelhado Bem saudável Que eu tô comendo Tá Ih, meu Deus Já são oito e meia da noite O que que eu fiz? Só cuidei dos meus filhos É assim mesmo É igualzinho Ô, aqui até que a Clarinha Se dá bem com eles Porque os meus O que que é isso? Que sujeira é essa? O Buddy não Pera aí Ai, que isso, Beto? Não sabe jogar? Não sei mesmo Ai, que ótimo Isso se suja bem no micho Isso mesmo O que que eles fazem isso, gente? O que? Não é? Não é piscininha Nossa Tá Tem como eu dar banho neles Mais escolhas Cuidar com o animal Por que que eu não posso dar banho? Mais escolha Cuidar com o animal Dar banho Por que que eu não posso dar banho? Tá É... O que que eu tenho pra fazer? Calma Eu não consigo pensar Meu Deus Ele tá muito sujo Por que que eu não posso dar banho? Eu tenho que perguntar qual é o problema Meu Deus O cara Ele tá com mosca Por que que eu não posso dar banho nele? Olha É necessário uma ban... Deixa eu pausar É necessário uma banheira Para dar banho Né? E eu agora vou ter que fazer uma banheira Então rapidinho, gente Espere um pouco Que eu vou ter que montar uma banheira Para poder dar banho na criatura Ah, onde irei botar essa banheira? Porque eu não me planejei para isso Tá Peraí Tem que tirar o meu banheiro Isso aqui que é mais baratinho Ah, não vai caber Não vai caber O que eu fiz? Não Ah, cabe Ufa Ufa, ainda bem Voltando Tudo igual Tudo certo Agora eu posso dar banho nele Pera É... Dar banho E na Aika Aika não precisa Porque ela tá limpa Só o Bud Eu fui lá e perguntei qual é o problema Então, mãe Parece que eu preciso de abraço Abra... Não, primeiro você vai tomar banho Eu preciso comer também, né? Só que é abraço Meu Deus Eu também preciso levar ele para castrar tudo Muita coisa Tá Deixa eu comer Aí Então a gente vai dar banho Pegar no colo Não, era para dar... Não Eu tenho que comer, gente Eu tenho que viver também É... Comer Meu Deus Olha só A gata no... Ela foi comer O que é isso? Qualidade é estragado Feito por Roberta É, tem que ser eu mesmo O que que eu fiz? Tá, pronto Ó, vou comer Aí eu tenho que dar banho neles No Bud Porque a situação tá braba Pera aí, Bud Bud, podia parar Ficar parado um momento, por favor Tá Dar banho Agora sim Comer um pouquinho Que é o suficiente Para uma mãe viver, né? Caramba, eu fiquei chocada Como eles cresceram rápido Eu tô falando que eles... Que ele vai tomar banho, né? Então tá Bora pro banho, galera Sei por que que eu não comi meu sanduíche Né? Tipo Aí eu vou dar banho Nem sei como é que é Eu já vou ficar olhando Né? Todo mundo ouvindo Que vai dar banho neles A gente vai até tirar essa barrinha aqui Pra não atrapalhar Ai, pera aí que eu tirei o negócio Pera aí, gente Muita calma Pronto Nossa, ele tá fedido mesmo Ai, eu também tenho que dar banho neles na vida real Eu vou filmar Por quê? Por que que tá dando esse barulho? Ai, que bonitinho O banho é quietinho Assim mesmo Pra dar banho Ai, que é meio Meio desculpado Ai, vai ficar cheiroso Vai ficar gostoso A carinha dele, gente E aí, deu? Mas dá banho mesmo? É um spa? Não é um banho É um spa Eu tô tensa Eu preciso desabafar com alguém Se eu não falo com pessoas Assistir num canal cívico E levar cão para caminhar É... Então Eu não tô podendo fazer muita coisa Deixa eu ver como é que tá a clarinha Que eu não tô dando muita atenção pra ela Mas ela é mais independente E... A Aika tá de boa Como sempre Doida Ela quer comida Ou demora pra dar banho, gente Tô impressionada Vou acelerar Deu Bem certa? Meu Deus Agora eu preciso tomar banho Deixa eu limpar isso aqui Limpar Deixa eu tomar Tomar banho de banheira Pelo amor de Deus Eu preciso E depois eu vou dormir Eu bravo Eu bravo Aí eu vou dormir Porque, gente Já são 11 horas E amanhã eu trabalho Tá, o Buddy Tá ali me vendo Tipo Ai, meu Deus Agora eles sobem as escadas Ai, isso não é bom Vai fazer sushi Com coisas Minhas coisas E aí, gente Enquanto eu tô bobo Ai, você fica aqui comigo Ai, gente Eles estão tão lindos Ó A única coisa que eu preciso arrumar É que tipo O Buddy Não, até que o Buddy Tá com um pouquinho manchinha Mas a Aika Tá com uma mancha muito forte Que agora ela tá maiorzinha E ela tá com umas coisas Mais branquinhas no corpo Só tem que dar uma ajeitadinha assim Eles cantando sozinhos Tá Vamos acelerar um pouquinho Nossa, eu demoro 10 anos Pra tomar banho Ih, o que que eu Ele tá bem? Eu tô com uma cara de triste Acho que tá tudo bem Achei ele deve estar com sono Só Cadê Aika? Ai, tá brincando com a Clarinha Ai, que legal Então tá Eu tô indo dormir Ih, tira Deixa eu ver se todo mundo Tá indo dormir também Dormiram Dormiram Ih Dormiram Ih Esse foi o episódio de hoje Cara, eu gostei muito Eu acho muito legal Tô dando banho neles Ó No próximo episódio A gente vai levar o Buddy Pra castrar Aí eu tenho que trabalhar Pra conseguir dinheiro E conseguir Montar minha clínica De veterinária E acho que são essas coisas aí Que a gente tem que fazer Por agora Tá bom? Se você gostar Não esquece de curtir Um beijo na Buda Um beijo na Buda E até o próximo vídeo Oi Tá bom Agora eu vou mesmo Um beijo na Buda Um beijo na Buda